O Mundial de Clubes vai começar e a gente tem o nosso adversário das semifinais. Após eliminar o River Plate nas oitavas e passar aí nas quartas de final pelo Flamengo, na semi pelo Palmeiras, o Nacional despachou o Boca na decisão e sim! É, Alnars versus Nacional, campeão da Libertadores versus o campeão da Champions Asiática. E do outro lado temos Real Madrid, campeão da Champions Europeia versus o Al-Ali, que, mano, sempre dão uma de boa pra ele por ser o anfitrião do Mundial de Clubes. Mas vale lembrar que eles venceram lá o campeonato africano, por isso eles estão aí no Mundial de Clubes. E com oito minutos de duração, diferente dos seis que a gente costuma jogar no nível máximo, como sempre, e vamos pra cima do Nacional. Escalação do Alnars, mano, tá perfeita em questão aí de cansaço, todo mundo tá 100% e ninguém lesionado. Porém, mano, o principal jogador do time, o Robozão, tá seta pra baixo, Luiz Gustavo também. Aí os dois times já preparados pro combate, molequeada, esperamos um jogaço, mas a gente vem com a raça do Alnars, aquele time que começou aí junto com o nosso trabalho do JJ, ridículo, né? A gente já estreou perdendo uma final de Supercopa do Vey, pra cima do Alhulau, depois começamos muito mal o campeonato saudita, a gente se recuperou no finalzinho e por um triz, né? A gente venceu praticamente tudo pra chegar no vice-lugar com 61 pontos empatados com o Alhulau, com mais saldo que eles, mesmo número de vitórias, mas o regulamento aí do sauditão, só premia quem ganhou melhor aí no mano a mano, né? No confronto direto. Então a gente ficou com o vice-campeonato e temos aí a única chance de título após a Champions Asiática, que é claro, vencer esse Mundial. Olha a escalação aí do Nacional, tem alguns jogadores interessantes, conhecidos no futebol sul-americano e bons de bola, diferente de muitos clubes que a gente enfrentou aí no sauditão. Mas vamos, mano, detona o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e siga no Instagram. Confira também o Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile. A bola tá maneira, tá lindona ali, a bola do Mundial de Clubes, o Nacional da Saída. Bola rolando, hein, mano? Aqui agora separamos as crianças dos adultos, não tem chororô. Tem que passar pra próxima fase e ir pra decisão que deve ser contra o Real. Já vamos tentando aí o primeiro ataque. Bruno Henrique Cristiano, olha aí, mano! Será que teremos o Robozão na final enfrentando o clube onde ele mais brilhou na carreira? Saída aí com o Gustavo Gomes. Já inverte boa ali na esquerda com o Konan. Tem aí à frente o Gerson, recebe o passe, tabela com a Mari. Aliás, o Gustavo Scarpa tá no banco, ele tava voltando de lesão e eu esqueci de colocar ele. Mas aqui tem o Cristiano e a defesa do Nacional afasta. Alnars metendo pressão. Konan pro meio da área e ramou o passe. Daqui a pouco tem Gustavo Scarpa no time, se ele voltou de lesão. Ele voltou, né, mano? Mas o idiota aqui falou ainda que não tinha ninguém lesionado e não tinha mesmo. Mas eu deixei o Amari. Agora é daqui a pouco o Gustavo Scarpa. Aqui a gente segue atacando. Bola do Talisca pro Cristiano. Vamos, Talisca! Boa bola! Vai! O zagueiro tira estranho pra caramba. Bola ainda sobrando pro Alnars. Na entrada da área tá o Gerson Limpo. Tocou Bruno Henrique! Bruno Henrique pra fora! Era uma boa chance. O Nacional agora tenta responder depois dos nossos ataques. Tivemos boas chances ali, possibilidades de gol, mas nada por enquanto. Aqui referendo com o Gerson. Talisca, Cristiano, Cristiano, BH. Bola pro Robozão, protege. Eu tentei, né, velho? Eu tentei mandar, mas era melhor tocar. Armando Mendes aí o Nacional, hein? Ah, Gostinho Gonzalez. Bola nas costas do Gerson voltando. Do Conan, aliás. Vamos marcar. Cruzamento nas mãos aí do Rossi. Vamos tentar sair tranquilo, né? A gente tem que ter um pouquinho de paciência. Não adianta se apobar. A gente tá achando espaço aí no meio campo, né? O Nacional marca muito mal por ali. Ele só pressiona quando a gente já tá próximo da grande área. Aí o Talisca vai brigar. Mano! Olha o que eu fiz. Era quadrado e X pra dar o corte. Tô motivado, hein, mano? O time do Nacional tá seta pra cima, mas não tá jogando. E a gente coloca a nossa seta também pra cima. Vamos ver se responde melhor. Tem opção ali na área. Tem o Bruno Henrique. Sai da errada, né? Forcei. Voltou pro Talisca. Olhou na área pro Cristiano. CR7 cabeceia, mas tinha marcação em cima. Aí estamos agora, né? A gente adiantou as linhas, principalmente do meio e do ataque. Estamos marcando a saída de bola do Nacional. O goleiro foi obrigado a dar um balão pra frente. E seguimos, ó. Todo mundo pressionando ali. Mais um balão. Eles estão pressionados. Eles não conseguem jogar. Não sei como eles eliminaram aí Flamengo, Palmeiras, River e Boca Juniors. E bola pro Gerson. Aí o Talisca. Vamos que o Cristiano já pediu. É bola no Robozão. O Bozão On Fire olhou pro meio. O Gustavo Scarpa apareceu. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Na sobra tem gol. Tem gol do Alnars. Vamos que vamos. JJ ainda com as calças rasgadas. Só dá uma aplaudida, né? Nem comemora muito. Mas a gente tá muito superior ao Nacional, velho. Não tá dando nem possibilidade no momento, né? Dos caras atacarem. Agora eu quero ver como eles vão se comportar depois desse 1x0. Aí já pressionando de novo. A gente vai seguir seta pra cima pra tentar fazer o 2x0 ainda na primeira etapa e ter uma tranquilidade pro segundo tempo. Anderson Talisca. Adiantou ela no Cristiano. Estava marcado, né, velho? Eram dois em cima. O Nacional não passou do meio campo até agora. Estão começando a tocar mais bola, né? Pararam com a ligação direta. Viram aí que não tava dando muito certo. Bola invertida. A gente pressionando ainda. Obrigados a voltar a bola pro goleiro. E agora é sim o balão, né? O goleiro não teve qualidade pra sair com os pés. Aí o Cristiano. Já achou o Talisca. Tá com um cheirinho de 2x0. Segurou. Que isso, Talisca! Que jogada ali! Mandou pro Bruno Henrique! O BH com essa perna hoje não tá bem, hein, cara? Olha só, mano! Talisca deixou na saudade a marcação do time uruguaio. 42 minutos. O goleirão do Nacional pede pro time adiantar as linhas também, né? E, ó, foram agora. Esse balão finalmente funcionou. Tem aí o Leandro Fernandes. A gente tá marcando em cima pra não dar espaço dentro da área. Ô, mano! Cuidado, hein, Gustavo? Olha a bola que a gente recua pro goleiro. Talisca. Vai, Talisca! Que isso, cara! Sobrou com o Nacional. Vamos tentar tirar o primeiro chute deles na partida. Provavelmente vão vir aí pro segundo tempo com uma nova forma de jogar. Esse esquema que eles tentaram aí no primeiro tempo foi horroroso pros caras. E bom demais pra gente. Nossa, mano! Agora a gente falhou feio no lançamento. Vai, vai, vai! Na bola, na bola! E ele vai dar o pênalti! Voltamos com o Gustavo Gomes pra tentar, de qualquer maneira, travar a jogada, mano. O juizão parece que é brasileiro, mano. É brasileiro mesmo. Ele marca o pênalti ali. E, cara, não tem o que dizer. Vamos ver. Ah, foi bola e jogador ao mesmo tempo. Cara, a gente tomou uma bola de lançamento. A gente tava muito bem nesse quesito. Aí vem o Emanuel Giliot. Faz o gol do empate. Olha o que é um tempo, né? O juiz não tem culpa nisso. Mas tem culpa ali o técnico deles, que mudou o esquema de jogar e acharam o lançamento. A gente vencendo por um a zero. Tomamos uma bola de contra-ataque. Então agora, mano, voltar pro ataque, né? Voltar a martelar o time deles ali. E, provavelmente, a raça uruguaia agora vai prevalecer, ó. Eles já estão com muito mais vontade de atacar. Vamos tentar apagar esse fogo dos caras agora, hein? Cristiano. Já viu Molina. Vamos CR7. Tabelinha Molina já passou. Toma ali bola. Segura Molina. Olha pro meio. Cruzamento. Ah, velho. Era no Cristiano. Ele deixou pro Talisca. Tem mais um contra-ataque, ó. Estão aproveitando essas bolas de lançamento, cara. Tô ficando preocupado com o novo sistema aí dos uruguaios. Rossi segura firme. Vamos botar no chão, Conan. Três dedinhos ali pro Gustavo Scarpa. Já adianta as linhas do time. Olha o BH. Chamou. Tabelinha com o Papai Cris. Vamos pro Henrique. Linha de fundo. Marcação. Aperta. Ele trabalha. É no Conan. Dele pro Gerson. Pode caprichar. Bate em cima. Sobrou, hein? Olha o Molina. Olha o canudo que o Molina mete ali. Por incrível que pareça, apesar da seta, o Cristiano tava melhor fisicamente que o Bruno Henrique, né? O BH é mais de arranque de velocidade. Então vamos agora com o Ibra e o Cristiano. Os dois grandalhões experientes ali no ataque, hein? Vamos ver se vai da liga. Aí o Gerson. Já adianta ela pro Gustavo. Vamos concentrar, mano. Tem que sair pra cima deles. Tem bola ali. Tá pedindo. A gente tá no ataque. Tá no jeito do chute. O Ibra não consegue. O Nacional agora já mete um zagueiro pro ataque também, hein? Eles estão mais ofensivos do que já estavam. Aí o Gerson. Tabela com o Luiz Gustavo. Vamos lá, cara. Vamos aproveitar essa falha de marcação deles. Tem Ibra e o Vite. O cara que mete um Rettflick numa semifinal de Champions Asiática. Agora faz um gol no Mundial. É, mano. O Nacional, mano, eles ficaram muito animados. Os caras já estavam atacando. Já estavam bastante ofensivos. O treinador deles metou seta total. Então, quando se faz isso, automaticamente um dos dois zagueiros vão pro ataque. E a gente aproveita pra fazer tabela. Ó, e eles estão botando mais um atacante, hein, mano? Afonso Treza. Ele vem pro jogo ali e é um cara mais ofensivo, né? Não sei se é atacante. Tem jogada ali pro Treza. Ele tá jogando mais de meia pela direita. Bola adiantada lá. Vai tirando. Sobrou. É com o Cristiano. Segura. Carrinho perigoso, hein? Ah, o Cristiano lá reclamando. Vamos correr aqui com o Talisca. Tentar segurar na frente. Faltou opção. Ninguém aparece pra tabela. Bola adiantada também. O cara ali também tá meio que sozinho. Vamos desarmar. Vamos aproveitar agora pra matar esse jogo. Vai lá, Talisca. Dá o arranque. Acelera a jogada. Cristiano já passou. Já pediu. Já recebeu. Já guardou. Tem que ter gol nele. Cristiano Ronaldo. Sim. Sim. Vamos metendo o terceiro pra dar uma tranquilizada na parada. O Talisca escapou da falta. Adiantou bola. Cristiano, quando se tem uma finalização dessa, não precisa dominar a bola. É só bater de primeira. E agora ele vai saindo ovacionado pelos torcedores do Alnars, que são maioria, né? É o time árabe e tá mais próximo aqui do Mundial. Olha só. Cristiano agradecendo o apoio da torcida. 74 minutos. Ainda tem jogo. Mas o Robozão já não tinha mais gás. Bola tá na frente ali. Alex Castro. Vamos, Gerson. Ah, travou, velho. O Juizão parou o lance. Ele deu falta. Gustavo Gomes tira. Aí o Luiz Gustavo. Já tem liga pro contra-ataque. Tá, Bela. Vamos lá. Já passou o Ibrahimovic. Lançamento pra ele nas costas do zagueiro. Não, mano. Aí tá o Nacional. Caraca, mano. Tentamos fazer a linha de impedimento. Vem cruzamento. Perdeu. Sozinho embaixo do gol. Tem mais uma aí. Os caras vêm chegando. Vão marcando. Chega junto. Vai, mano. Protege. Aqui não dá pra dar bote, senão faz pênalti de novo. Chute de longe. Sobrou pro nosso contra-ataque. Olha o Ibra. Vamos ligar. São cinco de acréscimo. Gustavo Scarpa já bem cansado. Vem carregando. Vem esperando a opção. Aí tem, mano. Chegou. Olha o Talisca passando. Vamos matar. Vamos matar. Mata, mata, mata. Mata o jogo. Gustavo Scarpa. Acabou pro Nacional. O Alnars tá na final do Mundial. E olha o Cristiano ali no banco junto com o JJ. Comemorando. Boa jogada de contra-ataque, né? Esperamos. O Talisca tem um fôlego impressionante. Apareceu pra dar essa opção. E tocou pro Gustavo Scarpa com gol aberto. Vai acabar o Nacional tentando. Vamos rifar pro meio. Bicão pra cima, mano. Vai terminar o jogo. A gente ainda tenta pressionar a saída de bola deles. Mas não tem tempo pra mais nada. Eliminamos o Nacional. Estamos na final do Mundial de Clubes, cara. Só vamos, rapaziada. E já era de se esperar. A final vai ser contra o Real Madrid, que bateu o Al-Ali por 2 a 0. O Al-Ali Nacional na disputa do terceiro lugar. E a gente vai pra decisão, moleque. Vamos ficando por aqui, então. Espero vocês no próximo episódio com essa super final. Olha só. Cristiano e Cortoalho na tub, vai. Tamo junto. É nóis.